Olá, galera do Master, falando aqui, estamos aqui, vamos ver as artes conceituais do Resident Evil 4 Remake Estou aqui já em live com a galera aqui Lembrando, esse vídeo é o Patreon para o Next Level, começar o jogo em breve E bora lá então, galera, vamos lá Temos essas artes, né, eu tô aqui platinando o jogo em live Vamos decidir aqui, olhar essas artes e conferir elas Vamos analisar e ver o que a gente pode achar aqui Primeira arte, a do Leon S. Kennedy Podemos ver que, cara, a jaqueta dele Eles já queriam voltar com aquela jaqueta do 3.5 Mas olha só lá atrás, a roupa dele sem a jaqueta Era diferente daquele cinto nas costas, tá vendo? Era diferente daquele cinto nas costas ali que ficava nele Ficou mais legal do jeito que ficou agora, né, cara? A arte conceitual tá legal e tal, mas o cinto ficou legal do jeito que tá agora Porque parece mais com o clássico, né? Beleza, esse próximo é o da Ashley Olha só como ela tá até que diferente do modelo dela, né? Mas a roupa tá diferente também, o cachecol, né? Ou se bem que o cachecol é bem parecido que ela tem agora, né? Mas agora ela tá com a roupa fechada, né? Ela usaria o suéter por trás e com a roupa aberta, né? Mas enfim, no final das contas foi realmente essa Ashley que nós tivemos Ok, nada demais aqui Louis realmente do mesmo jeito A jaqueta de couro, que é o diferencial, né? Antigamente ele tinha um colete de couro Agora ele tem uma jaqueta de couro E aqui podemos ver que ele com o isqueiro dourado dele Ok, legal, bem A Ada, realmente como ela foi feita no game foi desse jeito, com essa roupa, né? Ok, realmente bem, bem, nada, nada diferente aqui A Hanigan também, nada diferente Ok, padrão E agora o mercador, cara Olha só o mercador nas artes conceituais Realmente ficou bem igual, a mesa ficou igualzinha ali É... ok Olha o detalhe ali do cinto dele, tá vendo? Como... como que a... Cara, fizeram um detalhe de como a jaqueta fecha, tá vendo? Ali aquela imagenzinha Não consigo mostrar o mouse, não consigo Né? Tem o mouse aqui Mas você pode ver que tem um jeito de como ele fecha Encaixa o broche ali do... da jaqueta dele Ok, bem legal isso Os ganados, galera Nossa Um galinha na mão, cara Um galado com galinha na mão Essas artes são muito doidas, né, mano? Aí podemos ver, então, umas artes conceituais dos ganados Olha a tia Que... que... que bizarro, mano Que bizarrice Caraca, mano As tias estão muito bizarras, velho Mais bizarro que os tios O cara do garfo Olha o cara que parece um pondé No meio As caras da véia estão... estão bizarros, mano Cara, o vermelhinho, cabeça de bode Os cutistas, olha isso Cara, o vermelhinho, cabeça de bode Foi um dos grandes acertos, né? Eu achei que ficou muito bom O design dele no remake E o poder especial que ele tem de explodir as plagas É muito bom Glória nas plagas, né? Muito bom Gostei demais dessa adição aí Nesse caso Ficou melhor do que o clássico Os ganados da ilha Ficaram... mano Ficaram bem estilo do clássico também Né? Com roupa de soldado ali Com a máscara Com os porretes Ok, gostei também E caraca, três olhos, velho Eu não reparei se a plaga tentáculo Tem três olhos Aqui na arte conceitual Ela tá com três olhos Mas eu acho que no... Não reparei se ela tem três olhos Na gameplay Confere isso, galera Voltando no vermelhinho, né, cara? Aqui ele não tá com a... Nessa arte conceitual Ele tá com chaves No cetro dele Acho que eles descartaram esse cetro Olha, mano Que interessante A chave dizia ficar no cetro dele Mas eu acho que eles descartaram esse cetro Ou não... Eu não lembro Talvez ele tá com esse cetro ainda Mas ele tá sem a lanterna aqui, né? A lanterna que controla as plagas e tal Bom, eu acho que na gameplay Tem só dois olhos Eu não lembro de ter visto com três olhos, não É, falaram... Alguns de vocês falaram que tem Até com quatro olhos Caraca, mano Na gameplay eu não reparei, não Vou reparar nisso depois E falaram também que o vermelhinho Tem o cetro, sim, na gameplay Então, beleza Cara, olha essa arte conceitual Da plaga comedora de cabeça, cara Que doideira Essa plaga ficou muito a pé no remake Tá muito top Como eles fizeram ela Gostei pra caramba Ok Cara, olha a plaga aranha Que ela sai do hospedeiro, né? Olha ali Eles fizeram parecido com o símbolo das plagas Tá vendo? Tá ali, ó É... Eu tô aqui embaixo delas Mas calma aí Pra você conseguir ver Olha aqui, ó A boquinha delas ali Tá vendo? Aqui, ó Com... Uma aberta Com dentes, cara Maluco Cara, o jeito que eles fizeram diferente a plaga aranha Ficou bem interessante, né? Ficou bem interessante Porque agora ela não fica na cabeça do ganado Ela escapa do ganado E ela consegue possuir outro ganado por fora Então ficou muito legal Eu gostei também dessa mudança Cara, tá aí o inimigo que eu mais odeio Nesse remake Justamente o inimigo que adicionaram É o pior inimigo, velho Mano, na moral Quem tem... Não, mano Esse aí foi um... Na minha opinião Foi o... Foi o... Talvez o maior erro do remake Esse inimigo nada a ver Subtitulou o JJ com uma arma Nada a ver também JJ faz falta E ele não faz sentido A cabeça... Ele ter uma cabeça de boi, cara Tipo assim É uma cabeça amarrada É uma máscara Como ele enxerga, sabe? Então é um bagulho barato É um terror barato Ele coloca uma máscara na cabeça Nem os produtores sabem Se a máscara é costurada Ou se é só uma máscara mesmo E é isso aí, cara Tome aí Tome aí um inimigo genérico Que não tem nem nota pra explicar Se tivesse uma nota pra explicar Ok, mas adicionaram e largaram aí Não gostei Vamos lá Doutor Salvador Aí tá gorducha aqui Nas artes constituais, hein, mano? Tá gorduchinho, olha só Eles mudaram o jeito Que o olho dele é, né, mano? É a cara dele É toda desfigurada Com os olhos dentro ali E... Ficou legal Ficou legal Ficou... Ficou bem fiel ao original Eu gostei muito do Salvador Por causa disso Né? Então... Cara, ok Padrão Os comilos Cara, olha como os comilos Eram diferentes, mano Olha a boca deles Ia ficar só o crânio, cara Eu tô vendo isso aqui Na primeira vez com vocês, tá, galera? Ia ficar só o crânio Na boca deles, tá vendo? Olha lá Eles não iam ter carne no focinho Mas eles mudaram E agora ficou Oi, meu chapa Ficou o cara com os dentão Assim, eu gostei Eu gostei dos comilos, cara Achei que eles acertaram Os dentão Cara, é porque Os comilos Uma característica deles É aqueles dentão, né, cara? Então eles exageraram No dente dos comilos Pra dar aquela caricata Aquela caricatura neles Que eu achei que ficou bom O Garrador Um dos grandes acertos do remake Ficou muito, muito bem trabalhado Esse inimigo E fiel pra cacete do clássico Muito bom Cara, tem o que fazer, né? Olha os detalhes dele Na máscara Os com as correntes Eles capricharam no Garrador Cara, com certeza As armaduras Outro inimigo Que acertaram pra cacete Capricharam muito E agora Ele faz sentido, né? Porque no clássico A lore Quem assistiu armaduras A origem do clássico Sabe que Elas realmente São controladas Por plagas, né? Tem os arquivos Oficiais da Capcom Que falam isso Que tem plagas dentro dela E aqui Isso ficou evidente, né? Porque realmente Podemos ver que ela tá Cheia de plagas dentro Que as controlam, né? Por causa do escuro, né? Porque elas são sensíveis à luz Então elas se esconderam Nas armaduras E começaram a se mexer Então a lore das armaduras São bem interessantes E eu gostei muito Que eles deixaram a plaginha Pra fora ali Achei sensacional Melhor que o remake Melhor que o clássico As armaduras Novo Estadores, cara Novo Estadores Eles ficaram diferentes do clássico Eu não sei se eles ficaram melhores Ou piores, né? Mas eles estão mais fáceis no remake Eu achei que no remake Eles estão dando menos trabalho O clássico eles davam bem mais trabalho, cara Mas eu gostei demais, né? Que é um inimigo do clássico Muito, muito... Né? Que a gente igual... Eu gosto dos Novo Estadores, né? Que é muito aparente no clássico Então não poderia ser descartado, obviamente E eu gostei do jeito que eles refizeram no remake Regenerator, cara Agora com um pouco mais de gordura, né? Mas está aí Eu inclusive gostei Sinceramente eu gostei mais Dessa arte conceitual Do que o que foi pro game Eu acho que se ele fosse mais assim Ele ia estar mais parecido com o remake do clássico E ia estar com o remake do clássico Com o regenerator do clássico Ia estar mais assustador Mas o regenerator que tivemos também é muito bom Beleza Deulago Mano, Deulago Olha como ele está diferente, cara Ele não é assim, eu acho Na luta Aqui ele está mais machucado E a boca dele está bem diferente Eles mudaram o Deulago Durante o processo Mas olha só Que bizarro Ok Eu gostei desse design Eu Gigante Cara, olha O Eu Gigante Muito fiel, né mano? O Eu Gigante ficou muito fiel Eu gostei Eles deram uma remodelada Deixaram ele mais Mais realista Mas ficou muito fiel ao clássico Ok Gostei Gostei Vamos pro próximo Vitores Mendes Olha só Muito fiel ao clássico também A roupa muito parecida A Barbona Caraca A barba dele ficou Até mais cheia aqui Do que a barba que tivemos No remake mesmo Muito fiel Gostei Mano O que dizer do Verdugo, velho? O Verdugo ficou muito fiel Ficou muito louco, velho Muito louco mesmo Eu acho que talvez Com certeza Um dos inimigos mais bem portados Pro remake Que a Capcom fez Talvez o mais Nossa Ficou muito fiel, cara É um Você vê Parece o mesmo Verdugo, velho Só que numa resolução maior Ficou brabo Ficou brabo, mano Salazar Talvez um dos maiores erros Do remake, na minha opinião Que mudaram ele, né Eu acho Não é a aparência dele Que é ruim O que é ruim É a personalidade dele Na minha opinião No caso A personalidade dele Deveria ser um O do clássico Ele era mais divertido E mais sarcástico E aqui ele tá muito sério Ele tá muito sério E arrogante O do clássico também Era arrogante Mas ele era engraçado E aqui ele é um senhor mesmo No clássico Ele era um cara De 20 anos Mas é Mas ok Mas a aparência dele É bem legal Se fosse com essa mesma aparência Mas com a mesma história do clássico Com a mesma personalidade Esse é top Krauser O que dizer do Krauser É... O que eu posso dizer É que eu não gostei Dessa nova Nesse novo braço dele Eu acho que ele tem Uma aparência muito mais Amedrontadora Só com o outro braço Sendo um escudo E com o braço normal Do que com esse braço aí Eu achei que exagerou Tá parecendo um monstrengo Genérico agora Então... Apesar de que na primeira vez Que eu vi Eu achei legal E tal Mas para não pensar depois Eu acho a aparência dele Muito mais da hora Quando ele tá... Sabe? Antes da batalha final Que ele tá se transformando ainda Quando ele tá com um braço só Igual o clássico Nossa, eu acho muito louco ali E quando ele fica assim Não sei A aparência Fica de monstrengo Não dá pra levar muito a sério Então eu não gostei dessa adição Achei que ficou... Não ficou ruim Mas ficaria melhor Como tá no original Settler Settler ficou, mano A transformação dele ficou perfeita A batalha dele ficou muito bem feita Gostei demais Bom, galera Eu... E a minha crítica pro Settler É também o... A mesma do Salazar Eu acho que ele ficou mais genérico Ele ficou mais sério No clássico Ele já era inimigo genérico Mas ele tinha aquele sarcasmo Na hora de falar, sabe? My little gift We just planted her a little gift Oh, there's going to be one hell of a party When she returns home to her loving father Sabe? O jeito que... Isso, eles deveriam manter, mano É, ele tá um outro personagem Né? Mas, fora isso, ok O do clássico também era genérico Então, Settler, tanto faz também Mas eu achei que ficaria melhor assim Se fosse igual ao clássico Sabe? Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Ele tinha uma voz sarcástica O jeito que ele falava E eu sinto falta disso bastante Porque eu gosto disso No clássico Beleza? A da batalha final Cara, eu gostei, mano Eu gostei muito Como a batalha final foi feita Eu não mudaria nada A batalha final foi muito bem feita E isso foi legal também Pra dar aquele ar final, sabe? Em vez de você usar uma rocket No meio da batalha do Settler Você... Aqui você tem uma outra fase Onde você dá aquele respiro final E usa a rocket Eu gostei Gostei, mano Legal Cara, essa arte aqui Eu tinha visto já antes Porque me falaram Mas olha isso aqui, cara Olha isso aqui Isso aqui é a primeira cabana Eles iam fazer igual, cara Só que no processo Eles mudaram, cara Sinceramente Eu parei pra pensar E eu acho que Seria melhor se tivesse sido assim Sabia? A casa tá estendida Ela tá estendida Agora no remake Eles quiseram Dar uma estendida Pra dar uma cena No começo ali Mas, cara Eu não sei Isso aqui é muito nostálgico Olha isso aqui, cara Dá uma saudade Do que a gente nunca viveu Eu queria ter visto isso aqui Em HD Eu acho que eles ainda Poderiam estender a casa Mas manter a frente Desse mesmo jeito Você entrava lá E tinha mais coisa Pro fundo E aí você saia Por aquela mesma janela E aí você Aí você continuava Pro remake normal Eu acho que Como um fã Seria mais top Se fosse desse jeito Que eu tô falando É, mano Complicado Mas talvez Essas artes conceituais Elas sejam Do começo Antes, sabe Quando a empresa Do Resident Evil 3 Remake Tava fazendo Talvez seja Nessa época aí Então também Se a gente tivesse tido Essa casa Poderia ser que lá na frente Tivesse tido coisa ruim, né Então do jeito que tá Tá bom Mas é só É que deu um gatilho Ver isso aqui, mano Deu um gatilho Ver isso aqui Aí eu fico pensando Pô, como seria O corvinho ali no chão, cara Pô, mano Mas Bora lá Então A vila A vila ficou A vila ficou perfeita Não tem o que dizer A vila do remake Ficou muito boa Dá pra ver que as artes conceituais Foram levadas em consideração Aqui Cara, isso aqui parece Até modelos 3D Falar a verdade Parece nem ser arte conceitual Ô, louco Ficou muito bom isso aqui Bom, a vila tá bem Tá bem fiel Não tem o que dizer da vila Vila muito top Esse comecinho aqui Que eles remodelaram E tem uma coisa Que não faz muito sentido Para não pensar agora Você já parou de pensar? Que depois que a gente Passa da casa Não tem uma porta Para você voltar? Como é que os ganados Vão para lá? Eles pulam a janela? Ou tem uma porta Eu não lembro Pode ser que tem uma porta Eu não lembro Nesse exato momento Vamos lá Cara Ó, isso aqui é o lago, velho Que doideira, mano É, mas isso aqui É bem parecido Com o que nós tivemos Mesmo no remake Que nós temos o lago E o castelo ao fundo Só que tá mais vermelhado Isso aí Isso não foi para o jogo original Essa Essa Esse tom vermelhado Será que eles pretendiam Fazer assim? Que doideira Mas realmente Parece muito que aquela Isso aqui é aquela casa Onde tá o Luiz, né? Isso aqui foi um acerto Do remake, tá? Porque eles deixaram os mapas O level design Tá muito melhor Do que o do clássico Em muitos lugares Então agora A cabana do Luiz Ela faz parte Do todo Do lago Ali do lago Os arredores Não é um lugar separado Eu gostei muito disso Aqui Passagem da montanha, né? Antes de Antes de encontrarmos o mercador Cara, dá pra ver Que eles iam fazer igual O mercador ia aparecer ali, mano Ó Olha a janelinha do mercador ali Eles descartaram isso aqui Eles descartaram isso daqui É Eles fizeram agora Uma área subterrânea, né? No esgoto Eles remodelaram essa parte Seria bem interessante Seria bem interessante Mas agora fica aí Como seria o remake Se fosse dessa forma? Como seria? E agora a fábrica, né? Lado de fora da fábrica Aqui ficou bem fiel Eles mantiveram essas áreas Não Eles não mantiveram essa área Eles Não, eles mantiveram Bem parecido Mas olha só Ali embaixo A terceira imagem Onde tem a abertura Que daríamos pra ver A máscara de ouro Lembra? No remake Nós não temos isso Nós temos É uma porta ali, né? Que dá pra ver a máscara de ouro Eu acho que nós não temos aquela Aquele Aquela parede aberta Com De concreto com ferros, né? Beleza Isso aqui é a passagem da montanha Novamente Né? Onde os ganados tacam a bomba ali Essa parte do remake Ficou perfeita Não mudaria nada Ficou muito bom E Vamos ter esse aparelho de ways Aqui, eu acho, hein? Tem umas Umas partes lá em cima Né? Que a gente não acessou ainda Cara Casa do Bitores Mendes Dá pra ver Porque parece que foi a casa do Bitores Mendes Que tivemos no Remake mesmo É, eu acho que Aqui tá um pouco menor, né? Mas, é No remake eles viram um pouco mais estendidas Eu gostei Eu gostei da casa do Bitores Mendes Não mudaria nada Acho que ficou muito bom Acho que Eu só acho que Eu só falei aquilo da Da primeira casa Porque a primeira casa é muito nostálgica, né, cara? Quantas vezes a gente já viu que ela Não tem como A casa do Bitores Mudar um pouco não faria diferença E aqui ficou top Cara Pântano Hum Olha isso, galera Olha o pântano, cara Nós ia ter Aquelas bolas no chão E ser explosiva Olha lá Porque tem um bagulho aceso ali Aquilo lá Essas bolas devem ser explosiva Eles descartaram isso pelo jeito Eu acho que Não sei se é Boia, né, cara? Não era pra ser explosiva Mas tem um 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 brilho ali Tá ligado? E tem um zumbi ali Atrás Dá pra ver que é o pântano Olha o tanto de peixe ali Morto Caraca Muito legal essa arte conceitual Minas aquáticas Hum É, então Minas aquáticas Cara, olha a Ashley A Ashley olhou o sacrifício De uma mulher Eles iam fazer isso, então Na primeira versão Olha os cultistas Os monges Igualzinho do clássico E, cara Isso aí não explicaram ainda Como vocês vão explicar No Separate Ways aí Essas mulheres aí Mortas, né? Oito velas no chão Fogo A Ashley tá com uma coisa roxa na mão O que será que é? Agora que eu percebi É o celular dela? O que é aquilo? Não sei Ela tá com um bagulho roxo na mão A Ashley Uma lanterna, talvez? Desligada? Qualquer um dos comentários Cara, esse aqui eu achei muito legal Esse aqui é a cabana, né? É a cabana Isso aqui tá parecendo O mapas do Mod World S Mas dá pra ver É a cabana E ali Acho que ia ter as rotas do lado Não tá exatamente assim, né? Tá diferente O que a gente conseguiu Mas essa arte conceitual Muito legal, mano Gostei muito dessa arte conceitual aqui Mas a cabana Tá bem parecida com isso A cabana que tivemos no remake Tá bem parecida com esse mapa aqui Tem até aquela A varandinha ali em cima Tal Onde dá pra fazer o glitch Etc Cara, essa imagem aqui Olha só Essa arte conceitual do castelo Cara Eu não sei vocês Mas eu achei essa área Mais bonita do que a área Que nós tivemos real Tudo bem que ela parece ser mais limpa Eu acho que eles quiseram deixar um ar mais de velho Na área e tal A do clássico A do remake ficou muito boa Mas eu não sei Eu achei isso aqui mais legal Dá pra ver que esse aqui Não daria pra pular no lustre Aqui Então eu acho que Eles não cortariam O mapa do lustre lá na frente Sabe? Eu acho que Teria esse mapa A entrada do castelo E o lustre O mapa do lustre depois De novo É Cara Muito legal Dá pra ver que teria uma Uma porta com espetos ali, né? É Estaria sido descartado ali A quimera E os quadros, cara Os quadros são do clássico Olha que legal Agora que eu tô vendo São os quadros do clássico ali Nas artes conceituais Pra Pra com Né? Pra ilustrar Mas De qualquer forma A área que nós tivemos Também foi muito boa Isso aqui Né? É uma área totalmente nova Que eles estavam remodelando É No caso não totalmente nova, né? Isso aqui é É a É refazendo a A parte ali das Das espadas, né mano? Aí eles estavam Refizeram Dessa forma aí Cara Olha agora o salão Tapete vermelho, velho Olha só O modelo do Leon ali Do clássico lá embaixo Tá vendo? Cara Eu Vou fazer um vídeo de teoria depois Mas tá vendo esses líquidos pretos, cara? Pra mim isso tem ligação com o mofo Isso Eles querem Fazer uma conexão Com o mofo do Resident Evil 7 No 4, cara Com certeza é isso aí Né? Também Eu Enfim Depois eu falei um vídeo de teoria sobre isso Mas cara Dá pra você ver aqui que É Tá bem com o salão Que nós ganhamos mesmo No remake Tá bem parecido Ficou muito legal A série de conceitual E eu gostei muito do salão Tapete vermelho Que agora não é tapete vermelho mais É a cerâmica vermelha Salão da cerâmica vermelha, né? E dá pra ver que aqui A escada ia baixar Mas a escada ainda baixa, né? No remake também Muito legal E tinha uma escada ali Né? Uma escada normal ali, ó Engraçado, né? Estranho Uma escada normal que vai pro lago Preto Será que eles descartaram alguma coisa ali? Hum Vai saber Vamos lá pro próximo Essa área ficou muito igual ao original, cara Dá pra... Essas artes conceituais Elas são, acho, depois Elas são artes conceituais feitas Mais tarde No desenvolvimento Dá pra ver que elas são muito mais bem acabadas Do que as primeiras artes conceituais E tá muito igual Do que recebemos, né? Tá muito igual mesmo Só com pequenas mudanças aí Da sala do... Né? Da sala do trono do Salazar Ok Outra arte conceitual Essa aqui eu acho que é o laboratório Do Luiz Parece... Ah, o laboratório... Não sei, antes do Verdugo Deve ser o laboratório do Verdugo Tem ali o elevador ali atrás Só que tá levemente diferente Do que nós recebemos no remake, né? Eu não lembro de ter visto a amostra de plagas Assim, dessa forma Não sei Não sei se aqui é na ilha A sala do Luiz Ou se isso aqui seria a área do Regeneri... Do... Aí... Do Verdugo, né? Talvez até a área do Iron Maiden mesmo A área do Iron Maiden ali Poderia ser também Na ilha Não sei Parece... Olhando aqui Parece muito o mapa Onde tiramos a plaga Do Luiz E da Ashley Mas... Ok Coloca o que você acha aí Dessa arte nos comentários aí Cara Torre do Relógio Olha isso Tá muito igual a torre Que nós realmente conseguimos no remake Muito parecida Mas repare Olha o tamanho da ponte Olha o tamanho da ponte Isso me intrigou Quer dizer que Talvez Talvez, né? Quem fez essa arte conceitual Não teria descartado O... O... O Robô Salazar Porque tem uma ponte enorme no clássico, né? Que o Robô Salazar anda e destrói Ou talvez o Robô Salazar andaria por ali E ficaria ali mesmo? Não sei Nunca saberemos Eles descartaram isso E deixaram o teleférico, né? O teleférico que leva o Leon até lá Mas olha os símbolos da plaga ali Gigantes Caraca, gigantes mesmo Legal demais essa arte conceitual Também tem umas cachoeiras Eu não reparei se isso tá... Se isso tá no remake Essas cachoeiras ali, tá vendo? Dá pra ver que é uma arte feita também No desenvolvimento final já, né? Porque é igualzinha a área que temos ali Da luta do Salazar, né? Igualzinha a área, né? Igualzinha É isso mesmo Ok Arte bem legal também E olha só Ao fundo temos uns brilhos na parede É o âmbar das plagas? É fogo? Lava? Não sabemos o que é isso aí Ok Não lembro se tem isso no jogo original Uns brilhos assim na parede Parecendo brasa Não lembro Próxima arte conceitual A ilha, né galera? Um portãozão ali Leon no portãozão da ilha É tudo destruído Caraca, que doideira, mano Isso aqui tá bem mais... Bem mais abandonado Do que realmente o que conseguimos no remake Tá muito desolado Doideira isso aqui, cara Dá pra ver que tá leve Tá um pouco diferente do que conseguimos no remake Dá pra ver que essas artes conceituais Tá vendo que elas estão com a qualidade pior um pouco? Ela já é feita antes do desenvolvimento, né? Antes de... Bem no começo, assim, do desenvolvimento dessas artes Diferente dessa arte aqui Que já dá pra ver uma qualidade muito maior, né? Que eles já fazem realmente pra ser a arte final E aqui dá pra ver que é bem... Bem conceitual mesmo, né? Como diz o nome Sala da Ashley Onde a Ashley fica sendo mantida Isso aqui faz muito mais sentido A Ashley ser mantida numa cama amarrada Do que realmente ser no clássico Dá pra ver que é uma arte feita Mais uma vez Bem no começo do desenvolvimento Porque a Ashley tá com a roupa clássica Tá vendo? Dá pra ver que... Talvez essas artes foram feitas até Quando o primeiro estúdio tava trabalhando no jogo Antes mesmo, né? Da Capcom, digamos O time principal da Capcom Tomar conta do trabalho Arte feita no desenvolvimento final Porque a qualidade é muito maior O âmbar ali, das plagas, né? E realmente quando bate muito o que a gente conseguiu ter no remake Porque é aquela sala das plagas, né? Onde aparece o cedro e tal Ok, outra arte também feita recente, né? Dá pra ver aí... Recente não, né? Recente assim Foi feita já quando eles tinham certeza do que tava fazendo Não precisa explicar de novo Dá pra ver a cadeira do Leon A cadeira do Luiz Gamer Com a placa de vídeo ali, inclusive, né? É... Uma cadeira que libera as plagas Legal demais Arte conceitual dos baús Bonitos demais Dá pra ver as texturas ali Arte conceitual dos medalhões azuis Olha o cuidado que eles tiveram O carinho que tiveram, mano Até o pingentezinho Eles desenharam ali Muito legal Arte conceitual da máquina Onde dá as... Né? Os chaveiros ali do baú Muito legal também O brasão da família Salazar Que eu achei que foi um pouco piorado Do clássico O clássico de um brasão bem mais legal Mas... Legal demais Isso aí Bonequinho do Salazar Olha só que bonitinho Cada capítulo, pra quem não sabe Tem 16 bonecos desses Que você pode destruir E você ganha a faca infinita E... Tá boa, galera Essas são as artes conceituais do remake E... Eu já dei a minha opinião sobre elas aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal se não é inscrito, galera E... Comenta aí o que você achou Beleza? Então eu vou ficando por aqui Mais vídeos do remake Mais vídeos que vocês queiram trazer Mais teorias Coloca aí nos comentários Sua sugestão Que eu vou ler aí Nesses comentários Muito obrigado Valeu Até mais